Alguém já testou esse Daytona aqui, de vocês, pra andar na neve? Eu não sei se ele tá na minha lista de top carro pra andar na neve, mas o bicho é bom. Olha aquele ali. Que carro é aquele? É o Speed... Speedtail? Não, não é esse não. Speedster. Olha a aceleração desse carro, velho. Ele não é muito bom de curva não, então você tem que estar ciente que você vai ter que parar o carro pra fazer a curva. Mas quando o bichão pega a reta, velho, ó... Nem Ford GT, com pneu de neve, pega esse carro aqui. Ford GT parece que tá andando bem na neve, né? Olha, olha. E o tanto que tá lindo esse jogo no Série S. Será que o bichinho é brabo? Ele não é bom de manobra não, viu? O bicho acelera, velho. Ele acelera de nada, velho. Acho que ele não pesa nem mil quilos direito. Se pesar muito, é mil e cem. E a corrida do Fórmula 1 foi muito boa. Engraçado, o Hamilton e o Verstappen, eles abrem uma vantagem absurda em relação aos outros jogadores, né? Aos outros pilotos. O Hamilton e o Verstappen abriu 48 segundos do terceiro lugar. Ué, não tem mais pilotos. Eles não conseguem arrumar um segundo piloto, né? Nem o Bottas, nem o Pérez conseguem ser um segundo piloto de qualidade a nível do Hamilton e do Verstappen. Eu acho que é de propósito, né? Porque se deixar dois pilotos... O Mazepin tomou duas voltas do grid todo. Ia tomar a terceira. O Mazepin tomou duas voltas do grid todo? Pô, o que aquele menino tá fazendo na Fórmula 1, hein? Pesquisem a sala aí que cabe dois. Beleza? Últimos dias aí do... Do Forza, não é mesmo? Horizon 4. Forza Horizon 5 tá chegando. Bora. Esse carro aqui exige muita paciência. Porque ele sai muito, né? Oh, William! Muito obrigado! Obrigado, William! Salve, Muka! Salve! Boa noite, muito obrigado! Agora vamos embora. Últimos dias de Forza 4. Aleluia! Ah, sim. Eu gosto do Forza 4. O problema é só o online mesmo, que é tudo bagaçado. Ah, o Link está na sala. Gemita entrou na sala. O que é isso? Aniversário é dia 12 de novembro agora. Você, Andy. O que é isso? Dois controle Elite 2. Aqui no Brasil é um absurdo o preço disso. É um absurdo. É um absurdo. Pensa num carro brabo. E é um... O que é isso? É um... porra. Obrigado, Buu. Obrigado, Buu. Nossa, o Buu já chega com... Portogui 1961-200. Porra, o Buu. Bora lá, gente. Olha a sala aqui, tá cheia de gente com nível baixo, né? Eu tô nível 9 aqui, o resto é nível baixo. Salve, José. Olha o Jorge aí. Boa noite, Jorge. Bora, bora. Esse carro aqui tá no evento sazonal do Fuso Horizon 5, que eu postei lá no canal. Meu Deus. Corre, que é briga. Vai, vai, vai. Eu vi um vaipão. Nunca você tem que ver o valor pelo aplicativo da Xbox no PC. Ah, eu vou olhar. Obrigado, eu vi o valor. Obrigado pelo Prime. Agora eu respondo aí. Só um minuto. Eu tenho a Game Pass. Não é possível que eu não vou ter um desconto nesse Horizon 5, pelo amor de Deus. Desconto aí de... De uns... 50 reais, sei lá. Eu acho que seria justo, não é mesmo? Vamos lá. Obrigado, Jason. Obrigado, Fabinho. Crawl. Tamo junto aí. Bora. RWD. Brabíssimo. Opa, tamo junto aí. Agora eu respondo, hein. Pera aí. Bora, Corvetão. Passa essa ferra. Passa essa ferra. Passa essa ferra. Brabo demais. Gemito tá passando mal ali. Opa. 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 Cadê o Frey? Corói. Cadê o Frey, pô? Carro tração traseira na água. Voa, hein. Bora. Nossa, eu tive que cuspir a biela ali pro carro parar, senão... Agora, de terceira, velho. É rasgado, viu? RWD é... RWD é apelão demais, é. RWD é... Até eu que sou no bão consigo andar de boa com esse carro. É depois que eu fui pro Siri, hein. Depois que eu fui pro Siri, hein. O bagulho ficou louco aqui, ó. Cabinho na sala aí. É... Quem quiser entrar... Oi, Speed. Beleza? Tamo junto. NickTV? Obrigado aí. Tamo junto também, Nick. Tô sabendo disso, não. Vamos correr. Esse carro aqui, ele me surpreendeu no inverno. Eu não cheguei a testar no verão. Já andou com esse carro aqui, Mad? Quem já andou com esse carro aqui? Boa noite, pai do Muka. Meu Deus. Bora. Ó, esse carro aqui tem a arrancada... Do Dubest Designer. Porra. Só que não tem uma manobra maravilhosa. Não tem uma manobra maravilhosa. Não tem uma manobra maravilhosa. Ó, o bichão. Ó. Retomada. Retomada. O mago arriscou. Bonita ultrapassagem. No último segundo, né. Vamos ver se a gente consegue... Opa. Só ameaças. Vamos ver se a gente consegue... Recuperar essa posição. Ninguém quer perder. Tá bonito. A briga tá boa. Botou de lado. Ih, rapaz. Não deu espaço. Complicou aqui a minha situação, hein. Bora, gente. A corrida não acabou ainda não, viu? Tem uma carta na manga. Será que ele vai dar espaço? Opa. Que que é isso, rapaz? Ninguém quer perder. Ô, louco. Nenhum nem outro. Ixi. Ué. Ih, rapaz. Ô, louco. Os caras brigou ali. Sobrou pra mim. Ninguém entendeu. Eu não entendi nada aqui também. Ai, a IFO Zero Horizon 5 tá chegando aí. Não é mesmo? A gente tá aproveitando esses últimos momentos do modo online bugado. Não vou perder cheque nenhum. Ah, o Jason conseguiu entrar na sala. Bora. Olha esse carro, cara. Esse carro é bom demais. Esse carro é muito bom. Na reta. Brabíssimo. Brabíssimo. Nas curvas é mais ou menos. Mas nessa pista aqui tem muita reta. Eu acho que o race ganha. O lançamento do FH5 vai lançar mais dia. E o dia por dia no YouTube. Vou tentar. Porque tem... Nunca faz live, né? Os outros caras não fazem live. Que nem o Zóio não faz live, né? Aí esses caras fazem 10 vídeos num dia só. Esses caras saem 10 vídeos, mano. Num dia só. Olha o tanto de vídeo que o Zóio Game fez do Horizon 5. Nem uma semana. Deram pra ele uma semana pra fazer vídeo. Não, 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 não. Não tô fartando. Tudo do Felipe é fartando. Acho que não dá tempo não, velho. Dois vídeos por dia? Mas se eu tivesse uma... Como é que é o nome? Uma placa de vídeo boa pra renderizar. Aí eu acho que dava. Aí dava. Mano, minha placa tá demorando pra renderizar. Porque olha a qualidade dos vídeos, velho. Dos últimos vídeos. Depois que eu fui pro Series S. Tá muito boa a qualidade. Eu vou fazer a campanha na pegada do... Dos eventos sazonais. Eu vou fazer a campanha na pegada dos eventos sazonais, sabe? Aí tipo assim, grava uma... É... Faz uma live de três horas. Grava de novo. E vai botando pra quebrar. Vamos lá. De ronda e nem assistir. Eu peguei esse carro aqui porque as outras corridas vai ter muita manobra. Corrida de circuito. Essa sala aqui tá funcionando. Ô, ô... Ô, Zop. Eu participei de um jogo, né? Que tava patrocinando alguns streamers. Streamers. E eu consegui comprar o Xbox Series S. Tô muito feliz, cara. Jogando a 60 frames. Muito bom. E a qualidade desse console é muito boa. E agora que tá chegando o Forza Horizon 5. Eu vou jogar o jogo com... Um console da nova geração. Nossa, eu dei muita sorte. Muita sorte. Nossa, cara. Ô, isso aqui é um PC gamer, mano. Na moral. Tem ray tracing. Tem jogos que rodam a 120 FPS. Ele reconhece monitor quad HD. Ele faz 4K upscaling. É um console. Ele tem SSD NVMe. Não, é brabíssimo. Brabíssimo. Eu paguei 2.600 com... 3 anos de garantia. Na Magalu aqui em Goiânia. É um PC gamer. Ainda mais pra quem já tem um computador pra fazer a transmissão. E usar ele só pra jogar no console, no computador. Nossa, cara. Eu tenho uma placa de captura de vídeo, uma Helgata HD60S. Aí ela tem USB 3.0. Aí ela... É instantânea a resposta dela. Então eu conecto o meu microfone no computador. E eu escuto o som do jogo e as notificações pelo computador. Como se eu tivesse uma mesa de som pra dividir o áudio. É perfeito. É muito, muito bom. É o setup que eu queria. É perfeito. Muito bom. Agora só falta uma placa de vídeo agora pra eu conseguir renderizar os vídeos mais rápidos. Porque eu tô gravando com qualidade Quad HD, né? Pra ter uma melhor qualidade de vídeo. Nossa, mas demora com a placa de vídeo que eu tenho aqui. Mas vamos ver, né? Na hora que abaixar o preço das placas de vídeo, eu vou lançar uma... Pelo menos uma 20,60. O hacker tá na sala? Ah, ele tá mesmo. É aquele cara ali? Ixi, é hacker mesmo. O carro dele tá andando muito rápido. Já entrou aí. Ah, é médio. Nós vamos ter que sair daqui porque tem um cara que... Ah, não, velho. Olha o tempo que o cara virou. Vamos lá. Como tem hacker, né? Infelizmente o Horizon 4 foi abandonado. Hoje o Real Madrid ganhou o El Clássico contra o Barcelona. Ganhou de 2x1. Imagina se o Mbappi tivesse no Real Madrid. Eram os 4x1 mais ou... Foi um jogaço, hein? Nossa, que top, mano. Vamos lá. Vamos fazer aqui... O hacker. O jogo foi abandonado, né? Porque eu nunca vi um hacker prevalecer tanto tempo. Em um game. Bora. Au. Quer nem saber. Quer nem saber. Nossa, velho. Esse carro vira bem demais. Jogar no Series S é muito bom. Sensação de velocidade. Nossa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora Top demais E eu coloquei 10 corridas, velho Eu queria ver o tempo de volta, mano Esse modo é ridículo Esse modo aqui é bizarro Bizarro